No dia 17 de julho, o renomado jornalista Hernani Carvalho enfrentou uma situação inesperada e constrangedora durante a transmissão do programa Casa Feliz. Diante de colegas ilustres como Diana Chaves, a psicóloga e jurista Ana Luísa Conduto e o inspetor-chefe aposentado da Polícia Judiciária, José Paulino, Hernani encontrou-se diante de uma surpresa especial que o deixou bastante envergonhado. Mas o que teria acontecido para gerar esse embaraço no jornalista? Vamos desvendar os detalhes deste momento marcante que deixou toda a equipa do programa matinal de passo de arcos intrigada. No último domingo, dia 16 de julho, Hernani Carvalho completou os seus 63 anos de idade, uma data especial que passou em comemoração junto aos seus entes queridos. Porém, o aniversário ganhou uma nova dimensão no dia seguinte, quando o programa Casa Feliz preparou uma surpresa para o respeitado jornalista. Foi então que a apresentadora Diana Chaves tomou a iniciativa corajosa de celebrar o aniversário do colega de trabalho em frente às câmaras. Consciente da personalidade reservada de Hernani, ela decidiu ousar e cantar os parabéns no estúdio do programa. A surpresa pegou Hernani Carvalho de surpresa e ele não conseguiu esconder o embaraço que tomou conta de sua face. Com delicadeza, tapou o rosto com alguns papéis que tinha nas mãos, revelando uma faceta do jornalista que raramente era vista em público. A iniciativa de Diana Chaves deixou todos surpresos e rendeu comentários divertidos da equipa. Embora tenha sido um momento breve, a celebração do aniversário de Hernani Carvalho no programa Casa Feliz certamente ficará marcada na memória de todos os envolvidos. A espontaneidade tornou esse acontecimento especial e memorável para toda a equipa. Vemo-nos no próximo vídeo.